Aqui, ó, ela teve uma quebra de lateral. Eu removi todo, 90% do gel, fiz a limpeza da cutícula, passei os preparadores, gel base e coloquei a fibra só onde fez a quebra. Agora eu vou aderir a fibra aqui com o gel hard e voltar e fazer meu ponto de tensão de novo. Ó, aqui eu já passei o hard na fibra, já aderi a parte que estava quebrada e agora eu vou vir com o ponto de tensão. Ó, aqui eu vou vir com o gel. E aí Obrigado.